Olá, salve, salve! Começando mais uma Estação Cultura. E no programa de hoje, a gente conversa sobre teatro, literatura, arte contemporânea e começamos falando sobre música. Já está disponível no canal da PUC-RS no YouTube o espetáculo musical Yalodê. No teatro Sem Plateia, se encontram no palco quatro intérpretes gaúchas que mostram a diversidade da música afro-gaúcha e recebem vários convidados. Parte das trajetórias de Loma, Mariette Fiali, Nina Fola e Glau Barros são apresentadas em quase uma hora e meia de show e também em um documentário que está em fase de finalização. Quem nos dá mais informações sobre é o músico Isaías Luz, um dos idealizadores do projeto. Gente, bater na porta, gente, vá ver quem é. São as levas que chegaram lá na planta da Guiné. Sempre ouvia a Mariette, eu toquei com a Nina umas vezes, vi os shows da Glau, vi os shows da Loma, conheci a Loma tocando nos festivais, ativistas no interior e tal. E, cara, aquela coisa da gente sempre querer tocar com elas, a gente sempre queria estar juntas ali embaixo. e aí, na metade do ano passado, a gente escreveu, botou no papel esse projeto, assim como um todo, já pensando nesse formato também de como seria fazer isso durante a pandemia, do show ser gravado, e também ter um documentário para mostrar tudo, tanto o processo do show quanto falar sobre a história delas quatro, da Nina, da Mariette, da Loma e da Glau. E é muito massa porque a construção disso tudo também vem delas, vem muito delas, assim, né? Vem da... Elas escolheram todo o repertório do show, por exemplo, né? Elas que sentaram e pediram, a gente quer escolher o repertório, e a gente disse, é isso aí mesmo que a gente quer, sabe? Que o show tenha isso, tenha vocês, tenha a cara delas, tenha a cara delas quatro, né? E como é um processo muito delas, né? O documentário acho que vem para registrar isso e para mostrar como é importante também, né? As artistas como elas, assim, como artistas que têm carreiras diferentes, nenhuma tem uma carreira curta, todas têm carreiras já, né? Bem consolidadas, assim, e mostrar como elas são importantes e como elas têm uma visão, né? Da música do Rio Grande do Sul, uma visão sobre tudo isso, assim, né? E esse show, acho que elas conseguiram traduzir bem isso, assim, né? No show e no documentário. De 24 a 27 de maio, acontece de maneira virtual a primeira edição do Seminário Poéticas da Sena LGBTQI+. Serão palestras, debates e oficinas teatrais gratuitas com convidados de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul, como a atriz, dramaturga e transpóloga Renata Carvalho e a cantora e atriz Valéria Barcelos. Na cena, no teatro, embora no teatro nós tenhamos uma representatividade de pessoas, um número muito grande de vários tipos de corpos, vários tipos de pensamento, nós fomos entendendo e organizando o pensamento, assim, onde é que está a representatividade na cena, levando em consideração a dramaturgia, levando em consideração técnicas teatrais, levando em consideração os pensamentos de pedagogias e metodologias de ensino que não sejam necessariamente criadas por pessoas hétero ou cisgêneras. Esse seminário, ele vai levar em consideração justamente isso, que são metodologias e práticas de ensino em teatro que levam em consideração a pedagogia queer, vai levar em consideração também a produção de corpos LGBTQIA+, no cenário profissional. Então, tudo isso é levar às especificidades dessa comunidade, dessas vivências e essa transposição para a cena. Para a partir disso, a gente entender que o teatro, ele tem a característica de se perpetuar no tempo através dos espetáculos, através dos textos dramatúrgicos, através das técnicas que vão sendo desenvolvidas, não só no espaço acadêmico, mas também no espaço extra-acadêmico. Então, nós vamos abordar oficinas de escrita para corpos dissidentes, nós vamos abordar também como a figura do ator, da atriz, produtor, produtora, e essa autogestão de carreira dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Nós vamos falar sobre transgeneridade em performance, que nós vamos falar basicamente sobre essa questão da desobediência de gênero e a anticolonialidade das artes cênicas. Vamos falar sobre os corpos trans na dramaturgia. Esses são alguns dos tópicos principais que vão ser abordados pelos convidados. Uma das características que são principais no seminário é exatamente o lugar da formação. E quando a gente fala em formação, é exatamente isso. A gente não fala só a formação em técnicas, mas também a gente fala em formação na questão da formação do conhecimento. E já que nós estamos falando sobre assuntos que muitas vezes muitas pessoas desconhecem, talvez a forma de falar, a melhor forma de abordar determinado assunto, esse também é um espaço que nós estamos abrindo para que a gente consiga entender quais são os novos termos que são utilizados hoje em dia, não só para a comunidade em si, enquanto pessoas no dia a dia, mas também os termos utilizados no teatro. Então é um caráter de formação nesses dois lugares. O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul tem em seu acervo mais de 1.800 obras em diversos suportes, produzidas por 928 artistas. E essa coleção foi catalogada, fotografada e fichada. Prestes a completar 30 anos, o Mac RS terá lançado em breve um catálogo em versão impressa e digital do seu acervo. A pesquisa também resultou em uma exposição que está em cartaz com visitação presencial e virtual. A catalogação das obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul é um projeto que é esperado há bastante tempo, porque esse acervo é um acervo muito importante para a comunidade artística local, para o público em geral e também para pesquisadores. O que está aberto neste momento é uma exposição que eu fiz à curadoria e que, digamos assim, ela é uma exposição que foi preparada para o lançamento do catálogo. Então, ela tenta mostrar um pouco o perfil da coleção, mostrando várias tendências. Esta exposição já está no Museu de Arte Contemporânea, na Casa de Cultura Mária Quintana, no sexto andar, e aberta a visitação com agendamento. Também estamos finalizando um vídeo da exposição que estará disponível com uma espécie de visita virtual. O catálogo vai ser físico e também virtual, disponibilizado neste mesmo site que já está no ar. Uma visibilidade pública para esta coleção que é formada preponderentemente por doação de artistas. Isso também é interessante porque é um acervo que pertence muito à comunidade artística. Muitos artistas estão aproveitando o distanciamento para reverem sua obra ou tocar projetos novos com uma edição de vídeos. E foi o que fez o músico e compositor Érico Moura. Olá pessoal, tudo bom? Eu estou passando aqui para contar dos meus recentes lançamentos. Foram dois singles e dois clipes. O primeiro se chama Eu Sendo Eu, Bem em Mi. É uma canção que já tem mais de 20 anos e eu resolvi relançar ela agora nesse mundo digital para ficar acessível para vocês. A segunda canção se chama Dando a Volta nas Estrelas que é uma canção inédita. É uma parceria minha com o Gia Becker. Ambas vão estar no meu terceiro álbum que eu vou lançar em outubro. Esse álbum se chama Tudo é Processo. E eu escolhi essas duas canções porque eu acho que elas são canções muito importantes na minha trajetória. Eu chamei um artista visual que é o Ricardo De Carli. Nós fizemos apenas reuniões online e ele produziu ambos os trabalhos dentro da casa dele. O primeiro trabalho são projeções de imagens que ele foi coletando pelos próprios algoritmos ao colocar a letra da música nos sites de busca. E aquelas imagens ele foi juntando e montando um clipe que fazia sentido. Projetou isso na parede da casa dele gravou depois ele montou e recortou e criou uns origamis digitais muito bonito. E o segundo clipe de Dando a Volta nas Estrelas é uma animação. Então ambos estão disponíveis no meu canal do YouTube Érico Moura Canta Autor e está aí para vocês curtirem nas plataformas digitais os áudios das canções e aguardarem pelo disco que vem em breve. Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem agenda e uma conversa com o escritor José Faleiro e muito mais. Já voltamos. Estação Cultura de volta e já está no ar a mais nova publicação digital de cultura aqui do Estado. Com periodicidade mensal a Mundi Cultura em Revista é resultado da colaboração de docentes do Espaço de Cultura Casa Mundi e muitos convidados que trabalham pela diversidade cultural. Eu conversei com o Tiago Halevics diretor cultural da Casa Mundi e editor da revista sobre o conteúdo abordado e sobre o sistema de assinaturas da publicação. No ano passado logo que todo mundo foi surpreendido pela pandemia a Casa Mundi então se reinventou a gente migrou toda a programação com formato online assim como todos acredito todos os centros culturais e museus do país do mundo e a gente criou também uma publicação isso em abril do ano passado que era uma forma que a gente encontrou assim de manter um vínculo com os nossos frequentadores. Inicialmente era uma publicação monotemática que a gente produzia com a colaboração dos nossos docentes e quando nós entramos então em 2021 e viu que a situação da pandemia ainda vai se prolongar por mais um tempo a gente resolveu colocar em prática o plano de uma revista de verdade uma revista mais plural com a colaboração de vários colunistas. O nome da revista é Mundo de Cultura em Revista e nós temos ali colunas sobre história da arte sobre cinema geopolítica turismo então a nossa proposta é oferecer ao leitor um amplo panorama cultural agora mensal. Essa publicação a gente enxerga como uma melhor extensão da programação de atividades que a gente oferece hoje no formato online. Então nós temos vários campos de conhecimento ali dentro com esse objetivo de oferecer ao leitor uma revista plural. a gente criou um clube de benefícios então o assinante da Casamundi ele tem ele tem a vantagem de participar de atividades exclusivas a gente também criou esse clube de benefícios para prestigiar o comércio local então nós temos também várias iniciativas locais assim de Porto Alegre e região metropolitana de comércio e então o assinante tendo o cartão do assinante da Casamundi da revista pode usufruir de benefícios e descontos especiais junto a esses parceiros então foi a alternativa que nós encontramos também para aquecer a economia desse comércio local a economia dos pequenos que é tão importante tão discutido hoje a programação aberta da 13ª edição da Festa Poa Literária acabou no dia 17 e debates e encontros com autores como Paulo Lins Sérgio Vaz Ana Maria Gonçalves Conceição Evaristo estão disponíveis no canal do YouTube do evento algumas oficinas e encontros virtuais com alunos de escolas públicas ainda estão acontecendo como a anti-oficina ministrada pelo escritor José Faleiro com quem eu conversei sobre essa experiência de trocas com jovens leitores e estudantes Eu gosto do ambiente de sala de aula que foi não vou negar foi traumático para mim enquanto aluno eu não me senti gostado na sala de aula era um ambiente hostil para mim eu abandonei o ensino muito cedo e agora estou procurando resgatar acabo de me formar vou me formar agora semestre no ensino médio eu quero retomar os estudos quero ser professor inclusive eu quero ajudar a desconstruir esse ambiente eu quero poder participar de tornar quero ser um professor para poder participar desse processo de tornar a escola um lugar mais agradável para pessoas como eu rapaziada que chega da quebrada e tal e eu consigo antes de ser professor eu já consigo experimentar um pouco disso indo nas escolas justamente por causa dos livros trocar uma ideia com a rapaziada de pertinho e já consigo experimentar um pouco dessa sensação quando eu decidi que eu queria ser escritor que eu estava escrevendo eu sempre conto essa história rapaziada nos trampos que eu trabalhava na obra no supermercado na cozinha e aí quando descobriam isso que eu queria ser escritor e que eu escrevi era motivo de chacota sabe é interessante a gente pensar nisso porque no senso comum para a maioria das pessoas é um absurdo que uma pessoa como eu queira ser um escritor e é legal de investigar qual é a natureza disso aí porque que isso aí acontece e eu acho que isso passa por justamente eu não conhecer um escritor naquela época eu não conhecia meus vizinhos não eram escritores meus parentes não eram escritores ninguém na minha família e no meu círculo de convívio era escritor no colégio os escritores que eu acabava trabalhando enfim sala de aula eram mortos eram muito distantes de mim não só no tempo mas de geograficamente a maioria dos caras do sudeste eram distantes de mim do ponto de vista de classe eram gente de classe média eu sou um cara pobre enfim de periferia e aí é legal ter esse contato para a gente perceber que porra é possível tá ligado ali o cara é parecido comigo entendeu o cara é jovem como eu o cara da quebrada que nem eu e o cara tá lançando um livro o cara é escritor sabe isso abre uma possibilidade as pessoas verem que não tem nada de místico nisso é uma profissão como outra qualquer e que a gente também tem direito a trabalhar com arte de modo geral e com a literatura em particular conhecimento se constrói é junto tá ligado é junto eu construo junto com eles eu não chego lá para dizer isso é assim isso é assado eu quero ouvir a ideia deles eu quero ver qual é a visão de mundo deles eu tenho que levar em consideração a vivência deles a forma como eles experimentam a sociedade tá ligado que era justamente uma coisa que eu não tinha na minha época de aluno e que hoje em dia a gente tá fazendo progresso hoje em dia as escolas tem essa preocupação um pouco mais do que no passado eu acho que ainda tem muita coisa para fazer e tal mas com certeza é junto o conhecimento se constrói junto o festival de cinema de gramado está até terça-feira recebendo inscrições para a mostra gaúcha de curtas e a mostra de longas metragens gaúchos o regulamento está no site do evento a 49ª edição do festival de cinema de gramado acontece entre os dias 13 e 20 de agosto e a TVE é parceira do festival mais uma vez com transmissão de conteúdo exclusivo em TV aberta agora algumas dicas culturais na nossa agenda para encerrar uma última dica a partir da terça-feira 25 de maio acontece a 9ª edição da Semana da África na URGS assim como no ano passado as atividades serão online e transmitidas pelo site urgs.br barra África e o tema central deste ano será saúde e saberes em contextos africanos a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui mas deixamos para vocês o clipe da música dando a volta nas estrelas de Érico Moura tchau e até a próxima edição Tomei na estrada com um carro enguiçado me peguei tentando imaginar o que aconteceu Chovia forte a curva era fechada ainda bem que o sol apareceu para seguir a viagem da vida inteira com amor ao lado rindo à toa de bobeira para seguir em frente a vida é feira nós somos passageiros dando a volta nas estelares pulei na proa de um barco azul que zarpava joguei a nado para voltar a olhar o céu limpava-se na noite escura e nublada ainda bem que a lua apareceu para seguir a viagem da vida inteira com amor ao lado rindo à toa de bobeira para seguir em frente a vida é feira nós somos passageiros dando a volta dando a volta nas estrelas dando a volta nas estrelas dando a volta nas estrelas Pra acelerar a viagem da vida inteira Com o amor ao lado rindo à toa de bufeira Vamos seguir em frente, a vida é virar Nós somos passageiros dando a volta nas estrelas 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 Dando a volta nas estrelas